Joaquin Phoenix desistiu do filme de romance gay ainda sem título de Todd Aynes. Após cinco dias antes do início das filmagens no México, Phoenix havia desenvolvido o roteiro para a história de amor policial com Aynes e John Raymond. Uma fonte próxima à produção disse que o ator ficou com medo e cenários inteiros foram construídos em Guadalajara antes de Phoenix tomar a decisão de última hora de abandonar o projeto. Procurados para saber o motivo da saída de Phoenix, representantes de Aynes e Phoenix não responderam. O filme contava com Phoenix no elenco como protagonista e é produzida pela Killer Filmes e apoiado pela agente de vendas MK2 Filme. O filme já havia sido vendido para distribuidores internacionais antes da produção. Fontes disseram que o projeto está em perigo, indicando que o papel de Phoenix pode não ser reformulado. A equipe está desempregada e as partes interessadas no filme precisam ser pagas. As perdas podem passar de sete dígitos. A estrela de Top Gun, Marverick, Dani Ramirez se juntou ao elenco em julho como um interesse amoroso de Phoenix. Em 2023, Aynes descreveu o projeto em uma entrevista como uma história de amor entre dois homens ambientada nos anos 30. Que tem conteúdo sexual explícito. O filme seria classificado para o público mais 18 e apresentará um relacionamento que desafiará o público. As especulações entre a equipe são de que a saída de Phoenix teve a ver com a natureza gráfica das cenas de sexos do filme. Mas essa teoria é confusa para algumas fontes que reiteram que foi Phoenix que trouxe o projeto a seu conceito mais 18. Aynes disse em uma entrevista em setembro de 2023 que o filme começou como fragmentos de ideias de Phoenix. Que o diretor formulou em uma narrativa real. Antes de trazer Raymond para o projeto. Basicamente era apenas uma maneira maravilhosa e orgânica de criar o roteiro de Cienes. E Joaquim estava levando isso ainda mais para um território mais perigoso sexualmente. Obrigado por assistirem. E não se esqueça de se inscreverem no canal. E se curtirem o conteúdo deixem um like. E não se esqueça de se inscrever.